Eu te chamei de Beatriz, você ficou puto? Desculpa. Eu morri pra caralho, dava pra você no rádio. É que eu tô perto do Vitor. Se tu pegar os mococo da ponta, eu tô pegando os mococo quando aparece, velho. Isso aqui é tipo escola colegial. Bebê, tá mutado agora. Se o Vitor ouvir eu chamando você de bebê, ele vai começar a me ofender e gritar e falar É, olha lá o cara lá, tá gostando das meninas lá. Você tá ligado? Isso aqui é tipo uma quinta série. A gente tem que tomar o maior cuidado com o que fala. Você me desculpa, tá? Mas você é fofinho. Então, Vitor, que não, velho. Ô, Zanfa. Oi. Minha guilda é inútil. Cara, ô, bebê. Você vai continuar jogando aí, bebêzinho? Eu vou. Tá bom, Bê. Posso mandar, vou mandar alguém aqui pra você, viu, Bê? Não, fortalece alguém. Vou fazer conteúdo repetido pra uma rapaziada aí, ó. É humildade, ó. Humildade, ó. Você é tão fofinho, né? É, mas... É... Que merda, velho. O que foi? O cara fica me chamando aí. Foda, né, velho? Tomar no cu e depois ela vai ficar com ciúme mesmo, velho. O que foi, Bê? Calma. Depois que eu me explico, né? Tá bom, bebê. Eu vou mandar pra você, tá? Beijo. Obrigado. Até mais. Aparta. E aí E aí E aí Tchau.